Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei um cálculo de uma divisão envolvendo um número decimal. Que número decimal será esse? Bom, o número decimal será 0,3, ou seja, um número composto de 0 unidade e 3 décimos. A gente vai dividir por 4, exatamente, a gente vai dividir por 4. Então, surgiu essa divisão em um vídeo anterior e eu decidi fazer esse novo vídeo aqui detalhando essa divisão. A técnica que as pessoas mais usam é se livrar do número decimal e obter um número inteiro, porque fazer divisão com números inteiros é mais fácil. Então, para tanto, as pessoas normalmente multiplicam o numerador e o denominador da fração porque quando a gente faz isso, a vírgula se move e a gente tem a oportunidade de se livrar do número decimal. Então, no caso, como temos uma casa apenas após a vírgula, a gente pode multiplicar em cima e embaixo na fração por 10 e obter uma fração equivalente, uma fração que representa o mesmo valor. Então, quando eu multiplico 0,3 por 10, a vírgula de uma casa, e ficaremos com 3,0. 3,0 é o mesmo que 3 mesmo. E quando eu multiplico 4 por 10, eu obtenho 40. Então, basta eu fazer a divisão de 3 por 40. A gente pode dizer que 0,3 está para 4, assim como 3 está para 40. O resultado da divisão é o mesmo. Então, eu vou dividir agora 3 por 40. Observe. Temos aqui 3 no dividendo. 40 será o nosso divisor. E a gente vai fazer essa divisão. Bom, esse 3 representa 3 unidades. 3 é menor do que 40. Bom, quando isso acontece logo de início, você vai dizer que nas unidades não deu para fazer a divisão. Você vai colocar um 0 nas unidades. As unidades ficam separadas dos décimos pela vírgula. Então, você tem que colocar a vírgula também. Então, nas unidades não deu. A gente colocou um 0 aqui. Não deu para dividir nas unidades. Essas 3 unidades é o mesmo que 30 décimos. 30 décimos. Cada unidade são 10 décimos. Mesmo assim, aqui nos décimos não dá para fazer, porque 30 é menor do que 40. Não dá. Então, a gente vai dizer que nos décimos também não deu para realizar a divisão. A gente vai colocar um 0 aqui nos décimos. E a gente vai partir para os centésimos. Cada décimo são 10 centésimos. Em outras palavras, eu posso colocar um 0 aqui. Eu posso dizer que 30 décimos são 300 centésimos. E agora já vai dar para começar a dividir de fato. O número que eu multiplico por 40, que chega mais perto de 300, é quando eu multiplico por 7. 7 vezes 40 dá 280. É claro, né, professor? 7 vezes 4 dá 28. 7 vezes 40 dá 280. E aqui eu faço o quanto de menos. É como se eu tivesse 300 décimos, na verdade centésimos, perdão. E eu dividi por 40, deu 7 centésimos para cada um. Quando eu fiz 40 vezes 7, eu distribuí 280. E ainda sobram 20, né? O quê? Centésimos, né? Sobram 20 centésimos, que são o mesmo que 200 milésimos. Que é a próxima casinha aqui. Tá? Porque 20 era menor do que 40, não dá para fazer. Então, quando eu coloco esse 0 aqui, eu estou considerando agora os milésimos. E aí vai dar para fazer. Vai dar por 5, né? 5 vezes 40 é 200 e não sobra mais nada. Então, o resultado da divisão é quanto? É 0,075 na divisão de números decimais, tá? Eu poderia ter feito essa divisão logo de cara. Eu gostaria de comentar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui... Se eu não quisesse fazer essa etapa, né? Se eu quisesse dividir logo. Eu tenho 0,3 e quero dividir para 4. Dá facinho, ó. Dá para dividir para 4. Eu tenho 0 unidades. Então, na casa das unidades, vamos ter 0 também. Não vai ter o que dividir nas unidades. Então, 0 unidades. Eu tenho 3 décimos. Só que 3 é menor do que 4. Na casa dos décimos, também não vai dar para fazer. Eu vou colocar um 0, tá? Os 3 décimos que eu tenho aqui, é a mesma coisa que 30 centésimos. Aí, na casa dos centésimos, já vai dar. Vai dar por 7, tá? 7 vezes 4, 28. No caso, são 28 centésimos. E sobra o quê? Sobram 2 centésimos, que são 20 milésimos. Então, na casa dos milésimos, já vai dar por 5. Não é? 4 vezes 5 milésimos é 0,020. Ou seja, é 20 milésimos e ainda não sobra... E ainda sobra o quê? Nada, né? Então, dá o mesmo resultado. Aí, a mesma conta tinha que dar o mesmo resultado, né? Eu só quis mostrar para você que, de fato, o resultado é o mesmo, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém que está estudando esse assunto pela primeira vez, tá? Ou para alguém que esteja revendo. Um abraço e até a próxima. Tchau!